O presidente Jair Bolsonaro decidiu exonerar o secretário de Cultura Roberto Alvim após a polêmica gerada por um vídeo divulgado por ele. No Twitter, o presidente afirmou que a permanência de Alvim no cargo se tornou insustentável e reiterou o repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, como o nazismo e o comunismo. Roberto Alvim parafraseou o ministro de propaganda nazista Josef Goebbels ao anunciar o renascimento da arte no país, causando indignação generalizada. Ao lançar um prêmio nacional de artes na quinta-feira à noite, Alvim afirmou que a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. A frase é muito parecida com a de Goebbels, na qual o líder nazista falou de arte heróica, nacional e imperativa, citada no livro Goebbels, a biography de Peter Landerich. Várias autoridades criticaram a declaração. A Confederação Israelense do Brasil, que representa a comunidade judaica no país, também considerou o discurso do secretário inaceitável e pediu sua saída. Alvim se defendeu nesta sexta-feira, dizendo que a semelhança com a frase é uma falácia de associação remota feita pela esquerda. As aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada.